E... fala galera do YouTube aqui do meu canal, eu sou o Jota, ela tá começando mais um vídeo, mais um vídeo de PES 2019 Mobile aqui no canal, beleza galera? A gente gravou ontem na NimoTV uma live top, foi incrível, beleza? O desafio 6, como vocês sabem, do versus Nacional Team, né? Tá muito complicado, mano, a gente sabe que tá muito complicado e apelão Então galera, eu vou trazer pra vocês hoje o gameplay que a gente fez lá, beleza? Então segue a gente na NimoTV, é muito importante porque você fica ligado em tudo que rola, mano A gente tá fazendo live tops lá, beleza? E você seguindo a gente lá, você vai ficar por dentro de tudo e ainda concorre a Gift Card, mano, é, mano? Você concorre a Gift Card, ontem teve sorteio de Gift Card Segue a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aqui, ó Porque aí você fica por dentro de tudo também Porque eu posto vídeo lá, dizendo que tava com vídeo aqui no YouTube Porque às vezes o YouTube não te entrega notificação e lá você sabe primeiro, antes que todo mundo, beleza? Então galera, já deixa o seu like se você gostou Como vocês sabem, o desafio é complicado, todo mundo passa uma raiva do caramba lá, mano Mas quando a gente ganha, a gente vê É o que você vai ver nessa partida A gente, inclusive, a Bélgica vem, ó, martelando, mano Então você vai ver tudo isso nesse vídeo agora Então é isso, sem mais enrolação, sem mais delongas Bora dar uma olhada como foi a minha reação Jogando o desafio do Capiroto 6, mano Como vocês sabem que eu apelidei, né? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo E taca a vinheta aí, então, hein? O adversário é a Inglaterra agora A última partida antes do sorteio, beleza? Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol Estamos aqui no estádio, em um dia perfeito Só esperando a bola rolar O público parece que resolveu aproveitar que o tempo está ajudando E veio ver o jogo em bom número A gente espera... Olha o chute! Olha esse goleiro, mano, olha esse goleiro, mano Não pode ser só isso, não O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso Está lá na área Azeliro Vem o passe Neymar Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora A medida de bola E agora, grande chance pra ele Vem a batida Bô de novo Gol! Isso! Mas o goleiro está encapetado também, o goleiro daqui da Inglaterra Porra, Neymar! Faltou um pouquinho pra entrar Tentou ali por entre os adversários Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes Bolou bem nesse, mas passou mal a bola A defesa se saiu bem Chegou e cortou Perdeu o pico nela, o goleiro Eleal Ronaldo Neymar Neymar Se ele caprichar, pode ir pra cima da defesa Recebeu a bola Isso não foi falta não Nada disso aí foi falta não Isso foi normal mesmo É sério que o juiz deu vantagem nessa jogada Meu Deus Agora é com o Rose Dayan Meteu pelo alto Ele chega pra fazer o corte Modric Neymar Ronaldo Afastou o perigo Dayan Estava bem colocado Está terminado o primeiro tempo O time também está merecendo a vitória Que dessa vez se volta do mesmo jeito 1 a 0 é o placar por enquanto A bola rola de novo O Corinthians vai pro segundo tempo com um gol de vantagem Tentou o passe Jogou Isso Mano, só tem pra máquina Pra gente não tem, mano É tipo Foda-se Olha lá Olha isso Valeu meu garoto Chega com tudo Ronaldo Não Cristiano Ronaldo Não bate pra fora Porra Olha isso Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Petty com este incrível topete sobre este gol O que você achou Mauro? O que você achou Mauro? Só tem uma olhada e foi jovem na casa Agora é com o Gross Bola enfiado Bola enfiada a Tchukul Neymar Recebeu a bola Mano, tem condição não Tem condição não Mano, a Bélgica já apelava no outro desafio Imagina nesse aqui agora Isso é louco Eu não vou jogar mais não, tá ligado? A gente vai fazer o sorteio Zerando ou não Vai fazer o sorteio agora A gente vai voltar em outra oportunidade aí Amanhã ou depois Mano, vocês não tem noção Como eu fiquei puto nessa hora Porque, mano A Bélgica apelou tanto pra fazer o gol Mano, saiu na frente E aí, cara Mano, eu liguei O negócio que eu chamo de Appellation Splane, mano Eu liguei Appellation Splane e fui pra cima Chegou pra isolar a bola Que tava passeando ali Na torcida e até na imprensa É esse cara Ele só quer ser campeão E é o treinador Com o espírito ideal Pra esse momento Olha a bomba E é gol Quer apelar? Toma essa apelação aí Toma aí, apelação Vê aí o que é que é apelação Me respeita Cortou o Witzel Puxou pra dentro duas vezes Tocou de novo no meio Toma Cura essa bola Casemiro Ronaldo Abriu o jogo na frente Tentou achar espaço ali na ponta Boa bola Será que ele faz? Vem a batida Uh 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 Corinthians O time virou Agora o importante É ajustar as coisas Era um presente pra ele Só tinha que agradecer Jogada muito inteligente Que acabou no pé De quem sabe concluir Belo gol Apita o árbitro Vem pro primeiro tempo 2 a 1 No primeiro tempo O jogo está aberto Vamos pro jogo Chegou e ficou com ela Tem que abrir a jogada na esquerda Tentou o passe Será que... Chutou Gol 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 Aí não tinha como me conter Eu precisava desse gol Para ir Para a vitória Eu precisava pôr uma diferença Na Bélgica De dois gols Eu já tinha posto a diferença De mais um gol Na Inglaterra Então isso estava me dando resultado Então eu tive que vibrar Agora dois gols De diferença Mesmo vencendo por dois gols De vantagem Eles querem muito mais É assim no time que eu gosto Boa bola Olha só Quanta habilidade Tentou A batida Porra Tá impedido Tava pouca coisa Boa bola pro lado direito Valeu Ganhou por cima De cabeça Ah maldita Bola na rede O grande jogador É um cara Que cria espaços Como ele Não tinha brecha Ele descobriu Esse buraco E acabou fazendo Um belo gol A diferença agora É só um gol E é um gol Que vai botar Fogo no jogo Dá tempo Para empatar Olha se cortou Ah mano O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo De Bruyne A defesa conseguiu afastar 40 minutos da segunda etapa O Corinthians está conquistando Um belo resultado O jogo não acabou ainda A defesa tem mais ligado Tentou o companheiro mais adiantado É agora Grande chance pra ele Vem a batida Ooooooo Ooooooo Agora não tem mais jeito Jogo liquidado Que categoria Contribui antes de fazer o gol Futebol é coletivo Mas muitas vezes É o talento individual Que faz toda a diferença Isso 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 Me respeita Porra Aqui é Paupeia Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Mais uma vitória Sufocante Pense no desafio 6 Pense no desafio Appellation Explaining Caraca Maluco Eu vibro demais Então é isso galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Aqui do lado direito Da tela Do lado esquerdo Vídeos anteriores Bombando no canal Segue a gente na AnimoTV Pra não perder lives Como essa Porque essa partida aí Foi numa live Muito top Eu fui Até a próxima Valeu demais Até a próxima Tchau Obrigado.